Estamos de volta meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, daqui a pouco a gente vai estar dando pistas ainda pra você ganhar esse sorteio da caneca em comemoração a um ano de Inamira. Agora Valdir, tem um WhatsApp aqui na tela, pediram pra você ler, presta atenção, vai lá, contigo. Mas sabem que eu não enxergo, deixa eu me afastar aqui. Parabéns ao programa Inamira que sempre está levando informações para a comunidade, credibilidade e compromisso, sempre vai haver isso querido. Que venham muitos anos, felicidade a toda produção que realiza um programa de qualidade. Uma salva de palmas pra toda a equipe do Inamira, que não é só feita pelo Valdir, não é só feita pelo Valdir ou por mim, é uma equipe toda maravilhosa, uma equipe competente pra colocar esse programa no ar, meu amigo, vou te contar. Agora você vai ver a segunda parte dos bastidores do programa de ontem, Valdir. A pista pra você ganhar essa caneca aqui, pode estar agora aí no ar. Tá certo? Então confere aí o Vanderlei Modesto e os bastidores do programa Inamira de um ano. Nesse ano de programa Inamira, olha aqui o que eu achei. Um faixa amarela de que é judô, jiu-jitsu, o que que é? Hã? O que que é judô ou jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Tu já é campeão? Já? Como é teu nome? Rian. Rian. Rian? Quantos anos? Nove. Nove anos, já é campeão. E você? Eu sou a Tayla. É a faixa laranja? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu-jitsu, o que que é? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, é a campeã também? Sim. Sim? Tudo bem? Tudo bem. O que que você tá fazendo nessa festa do programa Inamira? Vem participar, foi convidada, como é que é? Me acompanhá-la. Hã? Me acompanhá-la. Me acompanhá-la, é? É, tá certo, então. Vamos pra cá, Shell. Diz uma coisa, eu que trabalho nesse programa, às vezes quando ele vai pro ar, a gente não sabe nem o que que vai acontecer. Aí o diretor fica, olha, pra gente ver como é que é, um corre-corre tremendo, né? E eu tô aqui pra mostrar os bastidores do programa. Como é que é ver um programa de televisão que vai pro ar, assim? O que que você tá achando? Bom, a gente foi convidada, né, e aí a gente resolveu prestigiar esse evento, estamos gostando, vendo essa movimentação, boa música, tá indo, tá bem. E a sua participação qual vai ser? Bom, não sei, a gente foi convidada, eu acredito que por causa do trabalho, né, da delegacia, e a gente também trabalha em conjunto com a imprensa, porque também se não fosse a imprensa, a gente não teria êxito em algumas missões. Então, a gente veio prestigiar, justamente pra confirmar essa parceria. Agora, a sua delegacia, se fosse ganhar comissão, a senhora estaria rica, né, porque o que tem de problema naquela delegacia, não é brincadeira não, mas com jeitinho se resolve tudo, né? É, e cada vez chegando mais, então a gente só pede força pra que a gente consiga levar em frente. Quantos ocorrentes por dia? Registro de boletim? Muitos, no mínimo 20. 20? É. Meu Deus do céu. Gente, vamos continuar, vamos continuar. O que que tu tá fazendo aqui, mulher? Eu sou do grupo do Sargento. É do grupo de quem? Do Sargento. Ah, do Sargento, é? Como é seu nome? Francisca. Francisca? Aí tu tá participando aí, né? Eu tô. Olha, gente, aqui tem, hoje tem delegado, hoje tem comandante de SICOM, hoje tem secretário de Estado, hoje tem a ciranda, hoje tem a banda da Polícia Militar, e olha aqui, o Rian, ou Rayan, ele é da coordenação, ele é o produtor, mas ele carrega a mesa, ele carrega a cadeira, faz tudo. O que que é? Peraí, peraí, peraí. Não vou confusão, que vai empatar. Não dá pra lá, é, aposta a mesa, porque assim vai bater o dançar. Rian, 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 que hora foi que tu chegou aqui? Que hora que chegou aqui? Chegou pra volta de 8 horas, 9 horas. O que que aquele pessoal vai beber quando dá sede? Hã? Cadê? Água. Tem água em pleno? Tem, tem água. Tem suco? Suco, tudo, tudo, tudo. Cadê? Deixa eu ver. Você acompanha a banda da Polícia Militar, o Luiz se preparando ali, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou mostrar aqui, olha só. A preparação do, aqui, olha, o Atlas tá ligando pra televisão, com o rádio. Ali, olha, tá vendo aqui o áudio, os câmeras preparados. E o Luiz já tá ali, já, Luiz, vai. Vai entrar no ar, Luiz. E aqui, olha, a ciranda. É a quadrima e a ciranda. Carimbó. Carimbó, é? É, é. Carimbó da vovó, Unidos em Cristo, Santa Clara. Como é teu nome? Valdete. Projeto Longevidade, da Polícia Militar. Ativa. Coelagens de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto. Produção de Chai Evelyn. Para o programa Na Mira. Ei. Obrigado, Wanderlei Modesto. Eu já tava ali incomodado, ele falando que era ciranda, ciranda, ciranda. É carimbó, Wanderlei. É carimbó. Agora, olha só, Valdir. Se você aí de casa ficou atento ao programa de hoje, você vai saber responder a pergunta que será lançada amanhã. Meu diretor ficou louco. Disse que vai sortear duas canecas. Vou dar uma pista. Aqui as duas canecas. Vou dar uma pista. Vai ficar muito fácil. Não. Vai sair, a pergunta vai sair desse último trecho. Pronto. Pronto. Tá aí. Essa é a pista. Esse último trecho aqui. Essa é a pista. Amanhã, a pergunta vai ser feita e você pode ganhar essas duas canecas, a que tá aqui na minha mão e na mão do Valdir. Mas vai ter que vir buscar aqui. Mas vai ter que vir buscar aqui e vai ter que ficar atento ao programa de hoje. Olha só que bacana. Se não fosse o Facebook, a pessoa não teria como assistir o programa de novo. Exatamente. Então a pessoa vai assistir o programa de novo, vai ficar ligado nos bastidores do Namira e amanhã vai responder essa pergunta. Tá certo então, meu povo? Ó, amanhã também tem outra situação pra você pegar a sua caneca que vai ser sorteada na sexta-feira. Então fica ligado que o programa da Mira tá dando presente, adoidado e comemoração a esse um ano. Meu povo, muito obrigado mais uma vez. Agradece aí, Valdir, o povo que tá ligado aí. Olha, eu quero agradecer. Eu não tô com todo aquele ânimo hoje. Infelizmente, meu pai está internado. Meu Deus. Mas acredito eu, hoje mesmo ele vai sair, já tem um dia internado. Com certeza, no nome de Jesus. Papai, beijo, melhoras pro senhor, tá? Amanhã eu já quero o senhor em casa, assistindo. Na TV não dá, porque tá distante, mas vai assistir pelo Facebook. Com certeza. Melhoras aí. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser próximo a entrar na Mira. Agora vamos chamar ela. Ela que veio, eu disse pra ela que ela tava simples, Valdir. Ela disse, não, vou pegar uma roupa, vou mudar de roupa. Foi ela que falou do pai dela, da mãe, o que que foi? Foi, foi tipo isso, olha aí, ó. Seis horas, tem caneca no Namira, no Agora não tem caneca. O Agora tem quase duas horas de programa, mulher. Por isso eu deveria ter pelo menos uma caneca, ela vai beber um gole d'água. Tem tu fazendo comida no Agora, rapaz, tem coisa melhor que isso. Só uma vez por semana, meu amor. E o resto, eu definho? Nos outros dias eu definho. Márcia. Hã? Márcia. Ela tá dizendo que vai ser uma taça. Tá ouvindo, Valdir, Márcia? O Valdir quer falar contigo. Tá me ouvindo? Diga, Valdir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, vai. Muito bom te ver. Valdir também acho. Até amanhã, minha amiga. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um beijo, Valdir Rocha. Tchau. Um beijo. Tchau.